CASTANHOLA E o goleiro barbando na gola Com as mãos na cachola Ao tomar mais um gol na sacola Ei Brasil! Lá 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 Ei Brasil! Quero ver essa massa Vibrando porraça São quase 200 milhões A galera em close Com a camisa 12 Jogando com seus corações Quero o povo gritando O povo festejando O vento socando Com toda emoção E a seleção Canarinho Voltando pro ninho Com a taça na mão Brasil! Valé! 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 Brasil! Mais a rebola Meu canarinho vai deixar a gaiola Vai pra Espanha de mala enviola Vai dar valer a espanhola E rola e rola e rola e rola E rola essa bola Eu quero ver floreiro de castanhola E o goleiro barbando na gola Com as mãos na cachola Ao tomar mais um gol na sacola Ei Brasil! Lá 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 Ei Brasil! Quero ver essa massa Vibrando com raça São quase nos vendos de bom E a galera em close Com a camisa 12 Jogando com seus corações Quero o povo gritando O povo festejando O vento socando Com toda emoção E a seleção canarinho Voltando pro rio Pra taça na mão Brasil! Olé! Brasil! A CIDADE NO BRASIL